Voltamos com a Iluminuras, hoje um encontro com o autor, eu estou conversando com a mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e professora universitária de programas de pós-graduação, Fernanda Barreto Lira. Ela está aqui para falar sobre sua obra, A Greve e os Novos Movimentos Sociais. Fernanda, no bloco anterior nós conversávamos sobre a importância dos sindicatos, não é? Eu gostaria de saber como é que esses sindicatos podem colaborar para a emancipação social. Eles tiveram, para os direitos dos trabalhadores, um papel fundamental de defini-los, definir quais eram esses direitos. Se num primeiro momento a greve chegou a ser considerada crime, ela se tornou um fenômeno jurídico único, porque ela passou de crime a direito fundamental assegurado nas constituições de diversos países do Ocidente. E os sindicatos, eles tiveram o papel de construir uma pauta que depois veio a se converter num elenco de direitos fundamentais. Os sindicatos, eles sistematizaram a ideia de que o trabalho digno não era um trabalho que levava a exaustão, que era necessário um repouso semanal para que a pessoa pudesse se refazer e continuar trabalhando em segurança. Posteriormente, a ideia de férias, a necessidade de preavisar o trabalhador antes de ele ser dispensado, para que o trabalho não fosse objeto de descarte. Enfim, eles construíram as garantias que tornaram, que poderiam ajudar a tornar o trabalho mais dignificante. E na obra você também fala sobre o Estado Novíssimo Movimento Social. O que é isso, Fernanda? Como a minha obra se propunha a ser um estudo jurídico, mas com interfaces em sociologia e em política, depois de estudar a história do movimento e essas origens revolucionárias, com a busca da supressão do Estado capitalista, eu achei necessário fazer uma proposta que não fosse uma quebra do paradigma hoje vigente, de Estado, da estruturação do Estado como hoje existe, mas sim uma reinvenção mais humana desse Estado. E eu tive a sorte de que na mesma época das minhas pesquisas, um grande pensador lançasse uma obra chamada A Gramática do Tempo, e esse pensador é Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português. E ele dá esse nome novo Estado, Novíssimo Movimento Social, para a ideia de um Estado que tem um diálogo permanente com os movimentos sociais, com as pessoas que vivem as diferentes realidades, que compõem uma hipercomplexa sociedade contemporânea. Então, esse seria um Estado menos preso às instituições e mais ativo no diálogo com a sociedade para descobrir os reais interesses dela, interesses e necessidades. Então, o Estado, Novíssimo Movimento Social, nada mais seria do que um Estado reinventado e com um maior diálogo com a complexidade contemporânea. E assim ele seria um Estado mais legítimo. A greve se insere nesse contexto como protagonista, porque a greve foi o movimento ligado ao trabalho de busca de resgate da dignidade das pessoas. Então, compreender a greve não se limitaria às paralisações que perturbam o cotidiano, as manifestações tão desatreladas aos interesses mais amplos da sociedade, que são mesmo antipatizadas por ela. Até porque o conceito de greve como paralisação é um conceito jurídico. A greve não se deflagrava somente com a paralisação. Tanto que no Japão, a greve muitas vezes se resume ao uso de faixas na cabeça e para aquela sociedade, para o empregador ter que conviver com os funcionários com a faixa na cabeça durante o trabalho, é tão desolvoso, o papel dele, o papel social do empregador fica tão comprometido com aquele movimento, que esse movimento surte um grande efeito para aquela coletividade. Então, a greve não é só a paralisação que incomoda. A greve é também essa paralisação que incomoda quando ela é o único recurso. Quando há um fechamento de diálogo, quando o empregador, quando o patrão, quando a sociedade não quer ouvir os trabalhadores, que eles acabam tendo que parar de trabalhar para serem ouvidos. Foi essa a razão das paralisações iniciais. No entanto, quando ela foi transformada e desconfigurada pelo direito, essa é a única greve que é legítima. A única greve ilícita é a paralisação previamente comunicada. Nenhum outro tipo de manifestação é considerada ilícita. Então, acaba que quando o direito transforma a greve, ele transforma a greve para que ela perca a força. Entendo. Quando o direito lida com o sindicato, é para que ele perca a força. É para que o sindicato seja cooptado pelo Estado. Tanto que na CLT existe um rol de 600 artigos tratando dos direitos individuais e 110 tratando da organização coletiva para torná-la ineficaz e antipática. Então, talvez o papel da greve seja o de voltar às origens de movimento social, de movimento de solidariedade verdadeira, se apropriando, portanto, da tecnologia e da informação difundida. da internet é um grande artifício para, abrindo um pouco mão do status que os sindicatos adquiriram e que se torna muito perigoso aos olhos de Boaventura, muito comprometido para o papel que ele tinha inicialmente de luta e de combate, quando ele se torna mais uma peça da engrenagem, abrindo mão desse status, desse papel social tão definido e de uma forma tão diferente da inicial, ele possa falar com o trabalhador, que não é mais só o empregado, é cada vez menos o empregado, cada vez mais o subempregado e, na outra ponta, o autônomo que se instruiu e que precisa viver do trabalho, mas que não aceita a subordinação. Então, esse novo diálogo tem que ser aberto para que uma nova forma de greve venha a surgir e traga à tona valores mais legítimos. Isso que se chama de emancipação social. A descoberta do que é importante para as pessoas hoje, do que é dignidade hoje e do que é paz social hoje. É isso que seria a emancipação. E a greve não prescinde desse papel, porque ela está ligada a um fator de inclusão social importantíssimo ainda nos dias de hoje, que é o trabalho. Ela só precisa se reinventar. Ela só precisa ser mais fiel às aspirações de quem ela pretende representar. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e parabéns pela obra. Obrigada. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Direito Notarial, de Leonardo Brandelli. Cada vez mais o direito notarial vem adquirindo importância. A função do tabelião como profissional do direito e a sessão jurídico imparcial entre as partes é um importante instrumento para a preservação dos litígios. Ele vem sendo prestigiado pelos ordenamentos jurídicos do mundo todo. E se a intenção é prevenir a lide, é importante que os operadores do direito conheçam o direito notarial com profundidade. Por isso, essa é a nossa dica de leitura de hoje. Livro Direito Notarial, de Leonardo Brandelli, é da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No Ex-Livros de hoje, você vai conhecer os livros preferidos do conselheiro da UABBF, Osmar Alves de Melo. E você vai conhecer os livros preferidos do conselheiro da UABBF, Osmar Alves de Melo.